Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adeilton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pense e Decore. E o vídeo de hoje é feito para você que adora decorar a sua casa com plantinhas. Para você que já está há mais tempo aqui no canal, sabe que eu adoro um verde dentro de casa e uma das plantinhas de maior sucesso na decoração de interiores são as suculentas. Só que as suculentas não são tão fáceis assim de serem cuidadas. Eu mesmo sou uma pessoa que não sei muito bem cuidar de suculentas, já tive algumas e quase todas elas morreram por falta de cuidado ou por falta de conhecimento. Mas aí que vem a mudança da história. Uma empresa entrou em contato comigo, que é a Suculentas World, e mandou um kit super bonitinho para eu montar o meu próprio vaso terrário em casa e com dicas para eu cultivar as minhas suculentas. Eu vou mostrar para vocês esse kit. O kit vem nessa caixa e vem com tudo o que você precisa para montar o seu terrário, o seu vaso com suculentas e vem também com todas as dicas que você vai precisar para manter, para fazer a manutenção do seu terrário ou do seu vaso de suculentas. E não tem mistério na hora de montar o vaso. O kit vem com o vaso, com a base, com o substrato, com tudo o que você precisa. A primeira dica é fazer uma caminha na base do vaso, porque isso vai impedir do substrato ficar muito úmido e apodrecer a raiz da sua suculenta. E para isso nós vamos utilizar musgo que vem no kit. Eu já vi outros vídeos aí pela internet, e outras dicas de pessoas que usam pedras, pedrinhas na base. Esse tipo de recurso serve para quando você vai fazer o seu terrário ou você vai montar o seu vaso dentro de um aquário, onde não vai escoar água. No nosso caso eu estou utilizando um vaso que já tem um furo. Então caso aconteça algum excesso de água, ele vai escoar aqui por esse furo. Por isso que a gente utiliza só mesmo o musgo. O segundo passo é você adicionar o substrato no vaso. E depois disso plantar a sua suculenta. E depois? E depois? E depois? E depois? E depois? Para que a suculenta não fique com um contato direto com a terra, nós utilizamos pedrisco para fazer o acabamento. E acima dele você pode decorar da maneira que você quiser. E o seu vasinho está pronto para você decorar. É legal você colocar ele numa parte da sua casa mais iluminada. E uma dica, nunca molhe as folhas da sua suculenta. O legal é você molhar somente a terra. Para isso você pode utilizar uma seringa aí diretamente só lá na terra e colocar um pouquinho de água. E só colocar água quando você sentir que esse substrato estiver seco. Não é necessário tanta água. Uma dica legal também para quem não tem tanto tempo de ficar aí fazendo a manutenção das plantinhas. A suculenta vai ficar sempre bonita e você pode decorar aí vários espaços da sua casa. E aí, o que você achou das dicas desse vídeo? Eu espero que você também monte o seu vaso, o seu terrário de suculentas aí na sua casa. E se você quiser conhecer a Suculentas World, eu vou deixar um link aqui. Eu vou deixar aqui o símbolo deles. E o link aqui na descrição do vídeo. E lá na... Eles têm uma página no Instagram linda, cheia de coisas lá para você ver. E eles mandam para o Brasil inteiro. Eles mandam esse kit para você montar o seu vaso, o seu terrário e também lembrancinhas. É uma ideia muito legal presentear quem você ama aí numa festa, de repente, com plantinhas. Eu aguardo vocês na semana que vem com uma outra ideia, com outro vídeo. Então é isso. Tchau! E o vídeo de hoje é para você que gosta de decorar a sua casa com plantinhas. Tá bonito isso, plantinhas? É, no diminutivo porque... Porque é suculento, né? Suculentinho. O kit vem nessa caixinha. Nessa caixinha, tudo diminutivo? Caixinha? Plantinha? Nessa caixa. Sabe não clicou? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri